Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago um vídeo super rapidinho com um alerta aí para quem quer morar em Portugal, tá? Nossa, como tem acontecido mudanças nos processos todos aí para morar em Portugal e ainda estamos em fevereiro de 2020. Imaginem só, durante o ano, né? Por isso é muito importante vocês ficarem atentos ao canal e também as minhas redes sociais, principalmente os Instagrams, né? O Marilyninho e o Viver Melhor em Portugal também, tá? Porque por lá eu falo tudo, tudo em primeira mão. Ah, e só para avisar também que eu estou postando muitos vídeos durante a semana, tá? Como vocês pediram e muito, porque eu fiquei um pouco parada, né? Sobre Portugal e assim, então bora lá assistir todos esses vídeos para ficar por dentro de como é a minha vida em Portugal, a vida de um brasileiro, né? Em Portugal. Então bora lá para o conteúdo do vídeo. O PB4, como vocês puderam ver, já não é válido para emissão de vistos em Portugal. Sim, em fevereiro de 2020, a Embaixada de Portugal decretou que o PB4 já não será mais válido como comprovativo de assistência à saúde para pedidos de visto para residir em Portugal. A partir desta data, só serão emitidos vistos para quem contratar um seguro viagem privado para o país, tá? Seguro de saúde gratuito PB4 deixa de ser válido para emissão de vistos, sim. A notícia veio através do portal VFS Global, o representante oficial do consulado de Portugal responsável pelo atendimento e agendamento de vistos para o país, tá? O atestado de direito à assistência médica, que é o PB4, era considerado como um documento válido e gratuito para comprovar assistência de saúde em Portugal. Entretanto, desde fevereiro agora de 2020, na página de perguntas e respostas da VFS Global, a gente encontra a seguinte questão. Posso pedir meu visto com o PB4 emitido pelo Ministério da Saúde do Brasil ao invés de um seguro médico de viagem internacional? E a resposta é bem clara, não. O PB4 deixou de ser aceito em fevereiro de 2020. Um seguro de saúde privado deve ser apresentado conforme descrito no checklist, que precisa, né? Quais são as exigências, então, do seguro médico internacional? Para vistos de estada temporária, o seguro deve ter vigência pelo período da estadia em Portugal. Para vistos de residência, o seguro deve ser válido por, no mínimo, um ano. O seguro deve cobrir 30 mil euros para despesas médicas e hospitalares, repatriação e morte acidental. A medida foi confirmada pelo atendimento do VFS Global, tá? O site que eu vi, essa notícia que eu tô contando pra vocês, entrou em contato com a equipe do VFS Global e eles confirmaram a informação. O seguro viagem deve ser contratado por todo brasileiro que pretende residir em Portugal e solicitar vistos. Eu vou ler pra vocês a resposta, tá? Que eles deram. A embaixada determinou que não é mais permitido submeter pedido de visto com o PB4. Agora se faz necessário realizar um seguro viagem com cobertura, né? Período, vai, de 12 meses, caso o visto seja maior de um ano. Se não for, pode ser com cobertura do seu período de curso. De 30 mil euros, o qual permita cobrir as despesas necessárias por razões médicas, incluindo assistência médica urgente e eventual repatriamento em caso de morte. Portanto, fica confirmada a informação de que o PB4 deixa de ser válido para emissão de vistos em Portugal. Sendo assim, se você solicitar um visto de estado temporário, caso, sei lá, de um estudante, né, intercâmbio, deve adquirir um seguro viagem que cubra todo o período em que estiver em Portugal. Para o caso de solicitação de visto de residência para mestrado, doutorado, ou ainda para quem pretende se mudar por tempo indeterminado, seja trabalho como aposentado, empreendedor, e entre outros, deve apresentar um seguro viagem com as exigências requeridas, que tenha validade para um ano. E agora você me pergunta, como contratar o seguro viagem, tá? O seguro viagem, que deve ter cobertura de todo o período que o requerente vai ficar em Portugal, ou por no mínimo um ano em caso de visto de residência, pode ser contratado em agências de viagem, nos sites das seguradoras, ou em comparadores de seguro viagem. A única exigência é que o seguro tenha cobertura de despesas médicas e hospitalares de 30 mil euros, e cubra despesas de eventual repatriamento, como eu falei, em caso de morte, tá? Bom, a minha recomendação, eu vou falar para vocês, eu tenho parceria com o comparador de seguro viagem, que é o Seguros Promo, há bastante tempo, e nós do Viver Melhor em Portugal confiamos na marca, por isso recomendamos aos nossos seguidores sempre, tá? No site do Seguros Promo, você informa a data de ida e a data de volta da sua viagem, o destino e dados pessoais, e eles comparam preços de diversas seguradoras para que você possa escolher o melhor, né? Para a sua necessidade e para o seu bolso, né? Isso é muito importante. E para tornar o seu seguro mais econômico, você pode utilizar o nosso cupom do Viver Melhor em Portugal, Viver Melhor 5, que te dá 5% de desconto direto no seu seguro, tá bom? Eu vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada o link, tudo certinho. Agora, outra pergunta que pode estar aparecendo aí na sua cabeça, né? Eu vou para Portugal como turista, eu preciso contratar o seguro viagem, Mariane? Muita gente já está perguntando. E depende, como turista, você não precisa em 2020 de nenhum tipo de visto ainda para ficar até 90 dias em Portugal. Por isso, você pode viajar apenas com o PB4, pois ele será aceito na imigração como comprovativo de assistência à saúde, tá? Entretanto, ele só é válido em Portugal. Se por acaso o seu voo tiver uma escala em qualquer outro país do espaço Schengen, o PB4 já não é válido e o seguro viagem será exigido, tá bom? O seguro viagem é um documento obrigatório para entrar nos 26 países pertencentes ao espaço Schengen, incluindo Espanha, Itália, França, Alemanha, Portugal e entre outros. Portanto, para viajar despreocupado, nós recomendamos sempre a contratação do seguro viagem. E ainda há mais motivos que eu posso falar para vocês aqui. O PB4 não cobre repatriamento, tá? Na infelicidade de um falecimento em Portugal, a família fica com a necessidade de pagar o translado de corpo que custa muito caro, em média entre 40 mil e 50 mil dólares. O PB4 não cobre essa assistência, o seguro viagem, sim, tá? O PB4 só garante atendimento em sistema público de saúde. O PB4 não é 100% gratuito também, porque a emissão do PB4 pode ser gratuita, né? É um direito de todo brasileiro e pode ser emitido online agora. Mas é necessário apostilar o documento. E o apostilamento de AIA pode custar até 107 reais, né? No estado de São Paulo e o valor vai variando de estado para estado. Por isso, fiquem muito espertos. Uma dica aqui para vocês. Vale a pena conferir quanto custa fazer a apostila de AIA em seu estado? Pois essa autenticação pode tornar o PB4 tão caro quanto ou até mais caro que o seguro viagem. A minha recomendação aos turistas, a minha, do site que eu vi essa informação e em todos os sites que eu acho de turismo e assim, é que é sempre melhor viajar, seja para onde for, com o seguro viagem. Pois você viaja tranquilo, sabendo que se houver qualquer problema, né, de saúde, seja doença ou acidente, você estará segurado e será atendido em hospitais ou clínicas particulares sem se preocupar com gastos extras, tá? Entretanto, sim, o PB4 é válido para turistas entrarem em Portugal em um voo sem escalas em outros países, tá bom? Eu também lembro vocês que a partir de 2021, né, será obrigatório ter também uma autorização de entrada na Europa para todos os turistas não europeus, chamado ETIAS. Mas isso a gente fala mais pra frente, que ainda estamos no comecinho de 2020, não vale a pena a gente ficar com dor de cabeça para 2021. Até lá, muita coisa pode mudar. Vocês estão percebendo que tá mudando muita coisa, novas exigências, muita coisa diferente. Eu acredito que quem quer morar em Portugal nesse momento deve estar cheio de coisinhas na cabeça, cheio de perguntinhas, pontinhos de interrogações, né, na cabeça. Mas eu estou aqui pra ajudar. Se você não segue Viver Melhor em Portugal, lá no Instagram, segue porque tem posts diários e stories. Eu tô sempre alertando vocês e dando as informações em primeira mão, tá bom? Se ficou algum tipo de dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o Mary Responde, o hashtag Mary Responde, só sobre isso, sobre essas novas exigências, coisas novas. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, não esquece do like, tá? Muito importante. Compartilha esse vídeo com amigos, muito importante também, tá? Indica pros amigos que querem morar em Portugal, que têm interesse de morar em Portugal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!